Olá, sejam bem-vindos. Sara Carreira faleceu a 5 de dezembro de 2021 num trágico acidente de viação. Foi então aberta uma minuciosa investigação para se descobrirem as causas do acidente que envolveu quatro veículos e na sequência do qual foram constituídos também quatro atrarguídos, que são Ivo Lucas, a fadista Cristina Branco, Paulo Neves, que conduzia sob efeito do álcool e abaixo do limite mínimo de velocidade e ainda Tiago Pacheco. Já lá vão quase dois anos e finalmente a data do julgamento está prestes a iniciar-se e para o dia 23 de de fevereiro já está prevista a realização do debate instrutório. Manuel Magalhães e Silva, um dos representantes legais da Tónia Carreira e Fernando Antunes, explicou ao site de televisão e cito. Vai ser ouvida uma testemunha a pedido de Cristina Branco e segue-se logo a troca de argumentos, que é o que é um debate instrutório. Os argumentos por parte do Ministério Público, por parte do assistente e por parte dos arguídos. Após o debate instrutório, o juiz decide que apenas a acusação do Ministério Público deve vir para julgamento ou pode entender que também deve vir o acrescento que lhe é feito pelo Toni e pela ex-mulher, que querem que os arguídos sejam julgados por homicídio por negligência grosseira. Caso esta alteração venha a ser feita, os arguídos podem apresentar recurso, o que vai levar a um novo atraso nos julgamentos. Muito obrigada por assistir!